Tá de lance, maconha, segurando Panapia, safada, relaxando Panapia, safada, sem vergonha Você toda na pica, safada, relaxando Tá de lance, maconha, safada, relaxando Panapia, safada, sem vergonha Mas então eu não fico a doida de uma boé Vem da sensão com o bagulho, não dá pra ficar Essa puta que engana essa foda Senta malvada, que malvada Trapa na ponta, não fica na bora Fica malvada, trapa na ponta Ela fica na bora Senta no meu palhaço, ela senta no palhação Lá tá cheio de tesão Lá tá cheio de tesão Senta no meu palhaço Senta no meu palhação Senta no meu palhaço Lá tá cheio de tesão Lá tá cheio de tesão